Salve, salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos treinar o Raul, jogador do Real Madrid, legendário, no nível máximo. Tu conseguiu tirar ele na box do Real Madrid? Deixe aí nos comentários a tua opinião. O que tu tá achando do Raul? Ele é bom? É ruim? Quero saber, quero saber, tô curioso. Aproveita também e compartilha esse vídeo aí pra teus amigos. Vamos lá então. Vamos começar aqui em treino de nível. Vou colocar vários programas de treino dele. Pegou quatro. Vou clicar aqui em prosseguir. Treino concluído. Agora vamos para progresso do jogador. Ele pegou 20 pontos de progresso. Vamos clicar aqui em progresso do jogador. Atributo do jogador. Aqui em... Finalização, cobrança de bola parada curva. Vamos colocar quatro. Em drible, controle de bola e condução firme. Vamos colocar seis. Talento ofensivo, aceleração e equilíbrio. Vamos colocar quatro. Força do chute, velocidade e resistência. Quatro. É assim que tu tem que deixar teu Raul. Verifique antes de clicar em prosseguir. O quatro, seis, quatro e quatro. Agora vou clicar aqui em prosseguir. Esse Raul tem que pegar 97 de over. Vamos lá. Sucesso no progresso do jogador. Beleza. Tá aí o Raul 94 normal. Agora vamos lá para... O plano de jogo. Ver se ele pega realmente 97. Pega o mesmo overall do... Parece que ele pega o mesmo overall do... O Drogba. Aqui o Raul. Acabamos de treinar ele. Vamos colocar ele aqui no lugar do Lewandowski. Tá aí o Raul Mithos pegando... 97 de CA. Vamos dar nadinha aqui na cartinha dele. Detalhes do jogador. 1,78 de altura. Melhor pé, pé esquerdo. Duração de contrato, 363 dias. Beleza. Estilo de jogo. Puxa a marcação. Ele puxa a marcação. Estilo de jogo do time. Posse de bola, 70. Contra-ataque rápido, 60. Contra-ataque, 65. Por fora, 60. E passe longo, 45. Ele vai se casar bem aqui com os técnicos... Posse de bola, tipo o Guardiola. Atributos. Talento ofensivo, 88. Controle de bola, 88. Drives, 86. Condução firme, 83. Ficou assim os atributos do Raul. Agora vamos ver as habilidades dele. Ele dá chapéu. Tem a puxada de letra. Dá cabeçada. Ele é bom de cabeçada. Ele tem também uma habilidade de efeito de longe. Controle de cavadinha. Tem um chute folha seca. Tem um chute ascendente. Tem a finalização acrobática. Tem um chute de primeira. E curva para fora. Essas são as habilidades do Raul. E está aí o Raul apeludo. Pegando 97 de over. Quero mostrar aqui também uma caixinha. Uma imagem para vocês de onde ele se comporta melhor no jogo. Então está aí. De CA ele pega 97. De segundo atacante ele também pega 97. 97. Mudando. De mate. Bora com a gente pega. De mate 89. E aqui na foto da imagem aqui do campo. Dá para ver que ele pega 97 também. De ponta esquerda. Se não me engano é de ponta esquerda. Ou de segundo atacante do lado esquerdo. Temos que verificar isso aí com uma formação. Tipo a 4-3-3. Para ver se é 97 de segundo atacante ou de ponta esquerda. Está aí. 97 de CA. 97 de segundo atacante. E ele joga também de ponta direita. Pega 91 de MLE e MLD. Esse é o Raul. Aí mais um treino para vocês no nível máximo. Treino do Raul. Jogador legendário do Real Madrid. Se esse vídeo te ajudou deixa o teu likezão e compartilha. Se você me engano compartilha o vídeo. Deixa o teu likezão. Está aí o Raul. E vai ter estrada dele em breve. Encontra vocês no X1. Fiquem ligados. Raul. Promete ser um dos melhores anseados do jogo. Será que esse Raul é pelão mesmo? Vamos ver no X1 né. Ele joga mesmo. E com o mesmo overall do Drogba. 97 de over. É isso aí Mithos. Querido mais um vídeo para vocês. Treino no nível máximo. Agora dessa vez foi quem? O Raul. O apeludo. Valeu Mithos. Deixa o likezão e compartilha o vídeo. Fui juntos. Fui galera. É nóis. Esse é meu patrão. Vai Nicole.